Tivemos recentemente mais um acidente fatal dentro do terminal e de lá para cá houve toda uma mobilização da sociedade, dos motoristas de ônibus, da própria direção da URBIS e das empresas no sentido de procurar uma solução para dar mais segurança para aquela população que ali frequenta. Tivemos na última terça-feira uma reunião na URBIS com a direção da URBIS, direção das empresas, direção dos sindicatos condutores, discutindo uma série de intervenções que devem acontecer nos terminais visando essa melhoria, visando uma proteção melhor aos usuários. Esperamos que seja concretizado e vamos continuar cobrando da direção da URBIS, vamos continuar cobrando das empresas para que realmente aconteça uma melhora na sinalização, nas condições de permanência dos usuários dentro dos terminais. É isso que nós estamos fazendo e é isso que nós vamos continuar cobrando.